Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós vamos fazer compras do mês e vamos levar vocês com a gente, vamos novamente fazer compras no açaí. Mês passado a gente fez compras no Guanabara, né? Só que no resultado final, no valor final, deu uma diferençazinha, então a gente resolveu voltar para o açaí, tá bom? A gente queria mesmo fazer essa comparação, saber qual ficava mais barato, né? E lá no açaí dá uma diferença, é pouca diferença, mas dá uma diferença que no final das contas, né? Vale a pena. Então gente, já convido você a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Também deixa o like para ajudar aqui na divulgação do canal. Então vamos lá para as compras do mês. A gente está tentando escolher um vinho aqui, já chegamos aqui no vinho. É para a gente tomar no dia dos namorados. E aí esses daqui são tudo meio secos, a gente gosta de vinho suave. Geralmente a gente leva o pérgola. Está até bom o preço aqui, né? R$18,99. Mas só tem seco. Só tem seco. Vamos tomar periquipa. Palhaço. Gente, ó, o feijão está R$8,69 esse caldo. Minha mãe compra dele, ela fala que é muito bom. Está caro, né? R$8,70. Tem um aqui de R$7,19. Vila Nova, mas eu não conheço. O Wesley pegou a ICT aqui. Quanto que está a ICT? R$5,50. Não, é R$1,70. É, R$5,70. É que a gente olha para o preço sempre do meio, né? Mas é o mais caro. Acho até que no feijão eu falei errado. Ele pegou um suco desse aqui também, Lalita. R$5,00, né? R$4,58. Desistimos do vinho porque a gente não achou nenhuma marca que a gente conheça. Inclusive, deixa aqui embaixo, gente, indicação aí de vinho de mercado, tá? Então vamos levar aqui suco de uva. Esse daqui da Aurora. R$15,00. Peguei um álcool em gel desse daqui. Esse daqui é bom porque ele não é melento, sabe? R$7,49 ele está aqui. Eu vou pegar farinha de trigo aqui. Dessa daqui da Primor está R$2,95. Tem uma aqui de R$2,79, mas eu não conheço. Então vou levar essa daqui. Essa marca aqui é Cocamar. Pegando açúcar aqui, ó. Está R$3,15 esse Guarani. Ai, gente, eu sempre vejo o preço errado. Todo mês eu faço certo. Hoje eu estou com a cabeça não sei aonde. R$3,30 e esse daqui está R$3,35, que é o Caravelas. E o União está R$3,65. Achei que está caro, né? Estava mais barato. Tem outros tipos de açúcar aqui. Vocês comentaram aí no vídeo que não usam açúcar refinado. O Wesley só gosta do refinado e eu uso pouco. Então vou mostrar aqui outros açúcares para vocês que vocês gostam de ver o preço, né? Tem açúcar de coco. R$250 gramas. Está R$22,90. Tem aqui esse adoçante fit. Na verdade, aquele açúcar fit, né? Da Magro. R$5,59. Também tem o açúcar fit da União. R$3,15. Lembrando que isso daqui diabéticos não podem, tá, gente? Ele contém açúcar também. Aqui, ó. Guarani. Olha! O cristal está mais barato. Ai, gente. É esse o preço. É R$3,45 o açúcar fit. E R$6,09 esse daqui. E o Guarani está barato. Está mais barato que os refinados, né? Por incrível que pareça. Geralmente isso daqui acho que era mais caro. Que o meu pai usa muito desse. Está R$3,05 o Guarani. E o mais caro aqui, ó. R$10,95 pequenininho de 400 gramas. Um quilo. O de um quilo é R$17,90. Tem outro aqui, ó. Açúcar demerara. R$6,19. Nosso banheiro. Alguns azulejos lá estão meio amarelados. Daqueles que a gente pintou. Então vou levar isso daqui para ver se resolve. O cloro sozinho não resolveu. Então vou levar isso para testar. Um potinho desse aqui, ó. Porque eu estou sem potinho de medidas lá. E eu acho que vou pegar um negocinho desse daqui. De coar café para minha mãe. Que o dela está quebrado. Vou levar esse rosa aqui mesmo. O outro é pequenininho. O pequenininho R$7,25. O grande R$8,25. O. Ó, a jarra para medida. Está R$5,25. Bem baratinho. Vou levar. Estou olhando aqui uns potes. Que a gente está precisando de potes para botar mantimento. Estava querendo muito, na verdade, um da Tapaué. Mas estou pesquisando ainda. Aqui não tem nenhum que vá vedar o suficiente. Porque lá em casa está dando um problema de bichinho no armário. Mas não tem aqui nenhum bom para colocar o 5kg de arroz. Enfim, vou procurar da Tapaué depois. Um sabonete íntimo. Vou levar esse aqui. Não conheço. Nunca usei. Mas vou levar. Ele está R$8,99. Gente, pegando esse cedo detox. Porque nossos cabelos são muito oleosos. Esse shampoo é muito bom para a gente. Ele está R$9,49. Eu tenho também um da Pantene lá em casa ainda. O que é que você falou aí? Parece o Spall Ranger pegando sabonete um de cada forro. A gente pega um de cada cheirinho. O sabonete aqui está R$3,19. Esse da Febo. Deixa eu ver um Protex. O Protex está R$2,90. Tem seda. Seda não. Lux. Palmo Livre está R$1,38. Baratinho o Palmo Livre, né? R$1,38. Vou pegar um Vanish aqui. Eu sempre pego só esse daqui de roupa branca. Ele está R$13,90. E acabou. Eu não consigo ficar sem cife. Vou levar desse de laranja. Está R$9,50. Vou levar um Lisoform. Vou levar desse pequenininho aqui mesmo. Original. Ele está R$5,49. Cacarrão. Eu gosto muito desse daqui. Em formato de pene. Ele está R$3,89. Piraque. Milhão de tomate. Eu vou levar três. Porque acabou totalmente lá em casa, eu acho. Está R$1,35. Vou levar um desse daqui. Bolonhesa. Para experimentar. Já usei de outras marcas. Dessa aqui. Nunca usei. Vou testar. Está R$2,09. Vou levar um ketchup desse. Olha. Picante. E vou levar um desse daqui também. Para levar para o meu pai. Vou pegar a azeitona. Dessa picadinha já. Praticidade é tudo. Está R$4,75. Uma maionese dessa aqui. Gourmet. Ih, não. Gourmet é a outra. É R$7,29. Nem falei. Ela é light. Só para dar uma aliviada. Está a palha aqui. Dessa daqui. Está R$2,45. Vou pegar um flocão aqui. Para minha cunhada, Karine. Fazer um cuscuz para mim. Estou esquecendo de falar o preço. R$3,80. Condensado. Glória. R$4,60. O da Piracanjuba. R$4,99. Vou levar esse daqui mesmo. Porque eu não sou profissional da área. Então pode ser qualquer um. Não tem creme de leite daquele pó tão grandão que eu compro. Só tem esse tal de creme culinário aqui. Que eu acho que não é a mesma coisa. Ingredientes. Água, gordura vegetal, leite em pó desnatado, soro do leite em pó, amido. Enfim. Não é creme de leite, né? Creme de leite. Vou pegar aqui a receita. Os ingredientes. Ó. Ingredientes. Creme de leite, soro de leite, estabilizante. Goma, xantana, goma. Só essas coisas assim. Mas é creme de leite mesmo. Então vou levar esse aqui. Deixa eu ver só aqui o preço. Esse Glória também tá mais barato. Vou levar dele. Olha, o café também aumentou, hein? Não tava R$10,00. Tava R$9,00 e pouco. Agora tá R$10,48. Vou levar do pilão. Que eu gosto bastante dele. Vou levar o Nescau. Ele tá R$6,39. Tô achando que tá caro, né? Mas eu gosto pra deixar lá pra uma receita ou outra usar ele. Não uso todo dia, não. Uma caixinha dessa daqui de barrinha de cereal. Eu sei que não é a coisa mais saudável do mundo. Mas de vez em quando é bom, né? Pra botar na bolsa. Pra levar assim, né? Tá R$8,99. Essa daqui dá trio. Um chocolatinho desse. 60% cacau, que é muito bom. Não tem o de café, que é o meu preferido. Nem o de menta, que é o segundo preferido. Só tem de laranja. Ou mix de nuts, mas eu achei ele sem graça. Então vou levar esse aqui mesmo de laranja. Só o que o RZ pegou. Caraca, ué. Isso é muita paçoca. 56 paçocas. É uma criança, meu marido, né? Ai, ai. Quanto que tava isso? 26. 26? Ah, até que não é caro não. Achei que era mais caro. Aqui, torrada. Dessa aqui, pra eu comer no café da manhã. Tradicional não, não tem integral? Tem multigrão. Eu vou pegar multigrão. R$5,79. Vou pegar um pão desse daqui, ó. Artesano. Pão na chapa. Esse é novo. É R$8,79. O Ed vai pegar a bisnaguinha. R$4,99. Promoção de leite aqui. Integral. R$3,79. Essa marca aqui, Leco. Eu vou levar a R$6,00. Vou pegar a carne moída de sempre aqui. É a R$100,00 essa carne. Tá R$16,90. O peito de frango, a maioria, tá R$13,90. É, tá mais caro, né? E aqui, hoje, esse daqui da Aurora, tá R$12,50. Então a gente vai levar dele. Acho que eu nunca comprei, né? Mas acho que peito de frango é tudo a mesma coisa, não? Pegou já tudo? R$12,50. A gente tá levando três, porque ainda tem uma em casa. Vou pegar a linguiça aqui, mas a gente não come carne de porco. E aí a gente sempre olha nos ingredientes. E aqui, não é só frango. Tem gordura suína. Gordura suína. Então, não vamos levar. Olha, achamos aqui linguiça de frango da Seara, sem nada de porco. Olhei aqui os ingredientes. Não tem nada de porco. A da Aurora tem. E o preço, a gente não tá achando aqui. Só tem a linguiça suína, R$13,90. A gente vai ver se acha um lugar pra ver o preço. A gente pegou duas. Vou levar um requeijão, ainda tem lá. Então, vou levar só um. R$5,59. LG. Vou levar uma manteiga dessa daqui, ó. Que é a mais baratinha que tem aqui. R$6,99. Não conheço, mas eu vou levar pra testar. E vou pegar também uma margarina. de R$6,95. Olha, vou pegar um brócolis que não achei mais lá no Norte Crutch, lá perto de casa. E a gente ama. Ele, o brócolis tá R$6,50. Normalmente é uns R$5,00, né? Mas vou levar porque eu não tô achando. Meio uma alface americana. Não achei o preço aqui, mas vou levar. Não achei o preço aqui. Terminamos. Quanto você acha que vai dar, meu bem? Uns mil reais. Não, eu tenho fé que vai dar R$850. Quem chegar mais perto ganha. Não, eu tenho fé que vai dar, meu bem. Não, eu tenho fé que vai dar, meu bem. Não, eu tenho fé que vai dar, meu bem. Não, eu tenho fé que vai dar, meu bem. Não, eu tenho fé que vai dar, meu bem. Não, eu tenho fé que vai dar, meu bem. Não, eu tenho fé que vai dar, meu bem. Não, eu tenho fé que vai dar, meu bem. Não, eu tenho fé que vai dar, meu bem. Não, eu tenho fé que vai dar, meu bem. Legenda Adriana Zanotto 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 E sabonete Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto